Conforme o Regimento Interno do TRT da 8ª Região, é correto afirmar que o pedido de providências poderá incidir sobre processos ou procedimentos judiciais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 262-A. Parágrafo único. O pedido de providências versará exclusivamente sobre matéria administrativa e não poderá incidir sobre processos ou procedimentos judiciais.